A um buchincho, certa feita, eu fui chegando de curioso, porque o vício é que nem charnoso nunca para e nem se ajeita. De festa de gente direita eu vi de pronto que não era, e numa noite de primavera, gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por bandango, que nem pinto por direto, até meu zaino, num zito, num galho de Guamirim, e desde guri eu fui assim, não brinco e nem facilito, em bruxas, não acredito, pero que lasai, lasai, eu sou da costa do Uruguai, meu velho pago querido, E por andar desprevenido, que há tanto guri sem pau. E num rancho de Santa Fé, de pau a pique barriado, e num trancão de convidado, eu me entreverei no banzé. E o chinareiro, a bola a perna, um ambiente fumacento, um candeeiro bem no centro, num lusco fusco de aurora, pra quem chega de fora, pouco enxergava lá dentro. E eu dei de mão numa tchangaça, que me cruzou no costado, e já saímos entreverado, entre a poeira e a fumaça. Oi, galichina lindaça, morena de toda flina, e dessas da venta brasina, com cheiro de lixiguana, que quando ergue uma pestana, até a noite se ilumina. Meu probleminha de áudio ali, misto de diabo e de santa, e com ares de quem é dona, e um gosto de temporona, que traz água na garganta. E eu me grudei na percanta, o mesmo que um carrapato. E o gaiteiro, era um mulato, que até dormindo tocava, e a gaita velha choramingava, como namoro de gato. A gaita velha gemia, às vezes quase parava, e eu que dançava em balado nos braços doces da China, escutei de relancina uma espécie de relincho. E era o dono do buchincho, que meio oitavado num canto, me olhava com espanto, mais sério que um capricho. E foi ele que se veio, pois era dele a pinguancha, bufando e abrindo cancha, como dono de rodeio. Quis me partir pelo meio, num talonaço de adaga, que se me pega, me estraga, chega a levantar um cisco. Mas não é a tua, xomisco, que eu sou lá de São Luís Gonzaga. E meio na curva do braço, eu consegui tirar o talho, mas quase que me atrapalho, porque havia pouco espaço. E eu senti o calor do aço, e o calor do aço arde. Eu me levantei, sem alerde, por causa do desaboro, e soltei meu marcador, no medonho Buenas Tardes. Eu tenho visto coisa feia, tenho visto judiaria, mas ainda hoje me arrepia lembrar daquela peleia. Talvez pratique a mão esquerda no bolso, olhando pra mim, não creia. Mas eu vi brotar no pescoço do índio do berro grosso, como uma cinta vermelha, que desde o beijo até a orelha, ficou relampeando o osso. O índio era um índio touro, mas até touro se ajoelha. E cortado da obeixo, a orelha montou-se como um couro. E aquilo foi um estouro daqueles que se dava medo. Espantou-se o chinaredo, e aquilo foi uma zoada, que parecia até uma iguana, disparando num varzedo. A coisa ia indo assim, eu me dei por conta, de repente, eu não vou ficar pra semente, mas gosto de andar no mundo. Me esperavam lá do fundo, e eu saí aqui na porta da frente. E dali, eu ganhei o mato abaixo de Tiroteio, e ainda escutava o floreio na cordona do mulato. Pra te encurtar o relato, eu me mandei pro outro lado. Eu cruzei o Uruguaianado, pois meu pingo era um capincho. E a história deste bochincho faz parte do meu passado. E a China, a China, a China eu nunca mais vi no meu caldeirar ambeixo. Somente em sonhos ambeixo, em bárbaro prenezim. Talvez ande por aí, no rodeio das alzadas. Ou talvez, nas madrugadas, seja uma estrela girua. Dessas que se banhe lua nos espelhos das aguadas. Obrigado. Beleza! Cheio quebra aqui, italiana!